Olá pessoal, eu sou o Jefferson Sousa, seja bem-vindo ao meu canal. Calma pessoal, o vídeo já vai começar, só estou aqui para falar para vocês que esse vídeo está disponível no nosso site www.gothalletbrasil.com em alta qualidade, sem cortes para você e vai ter esse vídeo aqui e muito mais outros também para você aproveitar. Bom pessoal, os vídeos do canal vão estar em forma de react para que você possa assistir ele completo, mas você pode assistir em alta qualidade como eu disse no nosso site, então o link vai estar na descrição desse vídeo. Então pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E porque foi durante a pandemia, nós apenas metemos em pessoa dois dias atrás. Oh. Oh. E o que é o seu talento? Então, a companhia é chamada Metaphysic, e nós usamos artificial inteligência para criar hiperreal conteúdo. E então, nós vamos convidávamos o nosso amigo Daniel Limit, que você está familiarizando com a anterior season. Eu lembro quem Daniel é. E nós vamos mostrar o público algo algo incrível. Oi, pessoal, gente. Nice to see you. Hi! Nice to see you. You were on how many years ago? Four years ago. And you were amazing. And you were a very good singer. So, how did you meet? We met because, of course, I'm fans of what they do online, and they're fans of AGT, and when they asked me to be a part of this wonderful, unique, original thing they're gonna do, I couldn't say no. Look, you're very mysterious. I don't want to ask anything else. Good luck. Okay, Daniel, take it away. Good luck. Good luck. Thank you, guys. What did they put together? That is for the camera. You know our love was meant to be. The kind of love that lasts forever. No! No! And I want you here with me. So to be with me. For tonight until the end of time. You should know. Wow! Everywhere I go. Always on my mind, in my heart, in my soul. Maybe you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring a feeling into my life. You're the inspiration. I wanna have you near me. I wanna have you hear me say it. No one needs you more than I. I need you more than I. Need you all I need. More than I need you. Eu quero que você seja perto de mim Eu quero que você seja perto de mim E ninguém precisa mais do que eu Eu quero que você seja perto Eu quero que você seja perto Olha isso! Olha isso! Eu sei que o único que você quer ver É isso tão tão bom E o único que você quer ver Você quer ver o que você quer ver Eu vou ver Eu vou ver Eu sou uma vida É isso que não é que eu estou amando Com o contesta? Eu sei que é estranho, mas eu amo você, Daniel. Simón, eu amo você, também. Eu sempre disse que há uma pessoa tão boa, um ótimo cantante, um ótimo cantante, que parece incrível. Nós apenas encontramos eles. Então, eu acho que foi o melhor que eu vejo todo dia. Obrigado, obrigada. E por causa de você, eu vou conseguir fazer isso. Eu me lembro com muito pequeno, porque eu estava rindo so muito. Eu não consigo imaginar o quanto de trabalho para poder criar algo tão perfeito, porque eu não tenho atenção na TV, eu acho que é simon, 20 anos atrás, de cantar. Eu amei. Não você amei o fato de, você sabe... Eu quero continuar com a segunda vez. Eu estou Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E lembrando, se você quer assistir esse vídeo em atualidade, legendado, acesse nosso site www.gotalitybrasil.com, lá vai ter esse vídeo e muito mais outros também. E como eu disse galera, eu estou assistindo uns vídeos aqui no canal, para que esse vídeo não seja bloqueado e você possa assistir ele inteiro, beleza? Então fique com Deus e até um próximo vídeo. E aí 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 E aí